Aconteceu mais um torneio de futsal feminino, desta vez foi no Gija. O sistema foi todos contra todos. Além de Matão, o torneio teve a participação de Tabatinga, Motuca, Gavião Peixoto, Nova Europa, Monte Alto e Américo Brasiliense. Este torneio regional de futsal feminino faz parte das comemorações de aniversário da cidade. Essa modalidade nossa, que eu acho que está crescendo, por ser o terceiro torneio que nós estamos fazendo, o primeiro teve com quatro equipes, o segundo com quatro, esse torneio já está com sete equipes. Então isso é uma satisfação, isso mostra que o trabalho nosso que nós estamos fazendo aqui em Matão com futsal feminino é bem feito. E é claro que as jogadoras gostaram muito dessa iniciativa. É uma honra para a gente estar participando, um convite muito especial do treinador de Matão. E se Deus quiser a gente está mais vezes aí. É muito bom, porque as meninas são novas, estão começando agora. E é bom para a equipe de Tabatinga. A gente se sente feliz porque o calendário de futsal, ou de futebol feminino, é muito pequeno. Então assim, são atitudes como essa que a gente fica feliz. Por quê? Porque aí começa a ter campeonatos ou torneios de final de semana. Isso serve para a gente jogar, porque passou os jogos regionais, depois de jogos regionais não teve mais nada. Então aí as categorias ficam todas paradas. Então eu acho que é importante. São coisas como essas que eu acho que deveriam ter em outras cidades também. O time matonense ficou com o título da competição, seguido por Monte Alto, Gavião Peixoto e Américo Brasiliense. Matão bateu Motuca por 2x1, 9 Europa por 3x0 e Gavião Peixoto por 3x0. Na decisão entre Matão e Monte Alto, houve empate, sem abertura de contagem no tempo regulamentar. E nas cobranças dos tiros livres, da marca de pênalti, as meninas de Matão se deram melhor e venceram por 2x0. O técnico das meninas de Matão falou do desenvolvimento da equipe nos últimos meses. Na verdade esse trabalho já vem mais ou menos há um ano. É um trabalho que começamos após finalizar o campeonato dos Jogos Regionais do ano passado. Sentamos, conversamos, fechamos um grupo que hoje acabou de participar dos Jogos Regionais de Matão. Foi uma das melhores atuações que Matão teve. Perdemos e simplesmente ficamos em quinto, mas simplesmente em detalhe, porque as meninas deram um show lá em Barretos esse ano. E falando em show, várias pessoas foram conferir o torneio. Cada cidade com sua torcida. Veio torcer pra quem? Matão. Matão. Ah, vem, tá com fé de que o time vai ganhar. Sim, sim, vai ganhar sim, se Deus quiser. E você, veio torcer pra quem? Eu vou jogar no Matão. Você vai jogar? Olha só, cadê seu uniforme, menina? Com o professor. E aí, a expectativa? Ah, é boa, né? Primeira vez. E como é pra você fazer parte desse tipo de comemoração, jogar com as meninas pra comemorar o aniversário da cidade? Ah, eu acho bom, eu acho que é gostoso, né? Bom. Ah, eu sou tabatinga. Tabatinga? É. Eu que trouxe as meninas pra brincar. E o que você acha de um torneio de futsal feminino pra comemorar o aniversário de Matão? Muito bom. Bom. Legal. É a primeira vez que eu venho aqui. É a primeira vez? É. Tá gostando? Bom, movimentado. Eu acho legal o torneio, né? Vários times. Eu já participei de muitos jogos também, sou ex-jogadora de Matão. Faz um ano que eu tô parada e gostaria de voltar aí. Eu tô vindo aqui prestigiar, torcer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto